Olá, eu me chamo Dalileia, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp, orientada pela professora Elisabeth Shen, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa com foco em epigenéstica da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais frequente e a principal causa de demência, e que pode ser de início precoce, quando ocorre antes dos 65 anos, estando normalmente associada a um histórico familiar, ou de início tardio, que é a forma mais frequente da doença, representando mais de 90% dos casos, e que ocorre geralmente após os 65 anos. Essa forma de início tardio da doença de Alzheimer tem ocorrência multifatorial. Isso significa que tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais estão envolvidos no surgimento da doença. Os genes já identificados até o momento e associados à doença de Alzheimer de início tardio comparem apenas um aumento do risco, mas não são determinantes no desenvolvimento da doença. Por isso, diversas pesquisas têm focado nos fatores ambientais e nos mecanismos moleculares envolvidos nas respostas a esses fatores, para tentar entender o surgimento e a progressão da doença de Alzheimer. O nosso grupo tem como foco as modificações epigenéticas, que são mecanismos moleculares capazes de promover alterações na expressão gênica, ou seja, se os genes são ativados ou desativados temporariamente, sem promover alterações na sequência de DNA. E essa alteração na expressão pode ocorrer em resposta a diversos fatores ambientais. Essas modificações epigenéticas ocorrem normalmente no nosso organismo e fazem parte de funções fisiológicas importantes, podendo ocorrer tanto no DNA quanto em importantes proteínas associadas ao DNA, que são chamadas de estonas. Porém, as modificações epigenéticas podem estar alteradas em algumas doenças. O papel do meu projeto é identificar alterações e modificações epigenéticas nas estonas que possam afetar o padrão de expressão gênica e que estejam presentes nos pacientes com doença de Alzheimer, mas não em indivíduos idosos sem Alzheimer. Nós estudamos essas alterações em regiões específicas do cérebro, como por exemplo o hipocampo, que é uma região envolvida no processo de memória e que é afetada desde o início da doença de Alzheimer. Além disso, nós estudamos outras duas regiões, o córtex auditivo e o cerebelo, que ainda são pouco compreendidas na doença de Alzheimer. Com isso, nós pretendemos identificar genes associados às alterações epigenéticas nas estonas em cada uma dessas regiões do cérebro e predizer os possíveis impactos da desregulação destes genes que sejam relevantes para o entendimento dos mecanismos epigenéticos envolvidos na patologia da doença de Alzheimer. Atualmente, já existem medicamentos conhecidos como drogas epigenéticas que promovem uma melhora nos sintomas dos pacientes com doença de Alzheimer. Por isso, é importante primeiramente compreender os mecanismos epigenéticos da doença de Alzheimer para fornecer base para o desenvolvimento de medicamentos ou de intervenções para o tratamento da doença. Eu quero agradecer as empresas que financiam a nossa pesquisa, a CAPES, o CNPq e a FAPESP, pois sem elas não seria possível o desenvolvimento desse projeto. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti